Agora a gente tem uma na área de ortopedia, pra você que faz esporte, olha só. O que devo fazer quando sofro uma torção no esporte ou na rua? Por gelo ajuda? Dr. Rodrigo, ortopedista da cidade de Birigui, responde pra você. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, Maíta. Bom dia, telespectadores. Hoje a gente vai falar de um tema muito comum, que é o entorce, né? O entorce nada mais é do que uma perda momentânea da congruência articular. E o entorce, ele é mais comum na articulação do tornozelo e joelho. Pode acontecer no dia a dia, simplesmente o fato de descer um degrau, subir e descer uma escada, a gente pode acabar virando aí o pé ou o tornozelo, até mesmo torcer o joelho também. No entorce, é muito importante a gente enfocar algumas definições, né? Muita gente fala, ah, mas torceu, alguns falam luxou, outros falam estirou. Então, basicamente, quais são as diferenças? O entorce, ele é a perda momentânea da congruência articular. A luxação já é uma coisa mais grave, é quando você... É uma perda total da congruência articular. Muitas vezes tem que ser levado até na urgência para voltar até a congruência articular da onde foi a articulação acometida na lesão, no trauma. E o estiramento? O estiramento, ele é como se fosse um grau do entorce, porque o ligamento são estruturas, uma banda fibrosa que mantém uma articulação estável e elas funcionam como um elástico. Então, no entorce, você pode torcer e só esticar o ligamento, a gente classifica como um estiramento, pode torcer e romper o ligamento, que daí já é um entorce de uma energia um pouco maior e essas rupturas, elas podem ser parciais ou totais. Isso vai depender da energia do trauma durante o entorce. É muito importante a gente focar o que acontece logo após o entorce. Uma dor intensa e um inchaço ou um edema. E como socorrer, inicialmente, a pessoa que sofre um entorce? Inicialmente, a gente não tem que tentar poupar ao máximo essa articulação. Então, tentar elevar o membro e, se possível, tentar fazer uma imobilização. E também, colocar gelo. O gelo é um anti-inflamatório tópico, superpotente, que ajuda muito nos entorces. Então, inicialmente, todo mundo pergunta, mas põe água quente, põe frio. Inicialmente, o gelo é ótimo. 15 a 20 minutos de compressão, dando intervalo de 1 a 2 horas, sempre com proteção para não queimar a pele. E tentar imobilizar e aí levar para um socorro, para uma urgência mais próxima, para estar fazendo os exames, até mesmo para ver se foi só um entorce ou se teve alguma fratura associada, que é muito comum também durante os entorces.